Olá, eu sou Antônio Alberto Machado, candidato a prefeito de Ribeirão Preto pelo Partido dos Trabalhadores e estou aqui hoje para falar com vocês sobre educação. Atualmente a Rede Municipal de Ensino tem 34 centros de educação infantil de forma integral, que atende crianças de 0 a 3 anos, 42 escolas municipais de educação infantil que atendem crianças de 4 a 5 anos, 31 escolas entre escola municipal de ensino fundamental, centro municipal de ensino integrado e duas escolas municipais de ensino fundamental e ensino médio. Ribeirão tem também 24 escolas conveniadas autorizadas, um centro de educação especial e uma escola municipal de ensino profissional. Em fevereiro de 2020 inaugurou-se mais uma escola de educação infantil de 0 a 5 anos, que a prefeitura repassou ao terceiro setor para administrá-la. Essa unidade tem capacidade para 1.036 vagas. Até o dia 25 de junho de 2020, o total de alunos da Rede Municipal de Ensino era cerca de 47 mil matriculados, segundo dados disponibilizados no site da Secretaria Municipal da Educação de Ribeirão Preto. A rede municipal de ensino conta com 106 gestores, diretores, 32 vice-diretores e 10 supervisores de ensino, um total de 3.026 professores entre PEB1, PEB2 e PEB3. Possui ainda 104 agentes administrativos concursados, 32 coordenadores pedagógicos que atuam apenas no ensino fundamental. As unidades de educação infantil não têm em seus quadros este profissional. Com essa rede, que precisa ser ampliada gradativamente e com qualidade, temos de trabalhar para que Ribeirão Preto tenha uma educação pública, universal, gratuita e de qualidade. Necessário que os alunos, gradativamente, fiquem na escola em período integral e que a educação seja laica, respeitando todas as religiões sem se orientar oficialmente por qualquer uma delas. Já há um plano municipal de educação elaborado em 2015, devidamente discutido e aprovado pelos segmentos diretamente interessados, mas que não fora instituído formalmente na cidade. Esse plano, debatido e construído de forma democrática pela sociedade civil em 2015, deve ser contemplado e defendido. Ele é um instrumento político e educacional que prevê políticas públicas com estratégias em curto, médio e longo prazo para a educação no município. Contém 20 eixos, dos quais, por hora, destacamos as prioridades. Educação infantil, construção de unidades escolares de 0 a 3 anos e de 4 a 5 anos. Na faixa etária de 0 a 5 anos, existe um déficit histórico no município por conta da ausência de políticas públicas de expansão da rede física do município. Atualmente, este déficit gira em torno de mais de 3 mil vagas crianças fora da escola, segundo dados disponibilizados pelo Conselho Municipal de Educação de Ribeirão Preto. Investimentos em concursos públicos, contratação via concurso público de coordenadores pedagógicos para escolas de educação infantil são necessários. Contratação via concurso público de cozinheiros para a rede municipal de ensino para suprir o déficit, concurso para PEB 1, PEB 2 e PEB 3, concurso para agentes administrativos, tudo isto é indispensável. A gestão democrática é outro ponto importante do plano. Elaborar um projeto de lei com a participação da sociedade, dos sindicatos e entidades, contemplando a escolha de gestores, diretores, por meio de eleições diretas pela comunidade escolar. O financiamento precisa aumentar. Aumentar os repasses para a educação, gradativamente de 25% até atingir os 35% no período de 2021 a 2024, conforme estabelece o plano. Garantir autonomia e gerenciamento de execução dos recursos específicos e próprios da educação. Garantir autonomia no gerenciamento e execução dos recursos da educação pela Secretaria Municipal de Educação. Criar uma comissão para rever todos os contratos de terceirização na educação, garantindo ao poder público a responsabilidade de administrar as unidades escolares, efetuando a gestão democrática e contratação de profissionais da educação via concurso público. Compromisso de firmar a parceria de formação, gestão, tecnologias, materiais e recursos com o setor público, como por exemplo a Universidade de São Paulo, que está em nossa cidade. Como foi democraticamente debatido e aprovado, esse Plano Municipal de Educação de 2015 contém as propostas mais interessantes, as mais prioritárias e legítimas para a educação em Ribeirão Preto. E é nele, portanto, que seguiremos baseando a nossa discussão e as nossas propostas. Você sabe, na hora em que precisa, é com o PT que você pode contar. Legenda Adriana Zanotto